Eu vou criar os Youtubers Reverso E pra saber se deu certo, eu vou precisar da aprovação dos Youtubers Eles vão dar nota de 1 a 10 Nota 10 Se eu receber a nota menor que 7, o Youtuber Reverso tá desclassificado Será que eu vou conseguir? De início, eu vou precisar criar a skin do Problems Reverso E eu tô aqui no cubo, então eu preciso vir aqui na parte de criação E eu vou vir na última opção, na parte de criação de skins Aqui eu posso criar qualquer personagem De diferentes cabelos, olhos diferentes, olha esses olhos aqui Como é que eu vou fazer do Problems Reverso? Ele é todo vermelho Pelo menos ele não é tão difícil É, com certeza ele não tem barba, então é bom eu sair dessa parte O Problems Reverso é todo vermelho Com certeza essas roupas não vão funcionar Eu também posso clicar nessa última opção aqui Aqui vai aleatorizar qualquer tipo de coisa É, isso aqui com certeza não parece o Problems Reverso Vamos girar de novo e ver o que aparece Isso aqui também não, de novo É, acho que já deu Isso aqui nunca que vai cair o Problems Reverso Peraí, cadê minha roupa? Deixa eu criar ele aqui e eu já volto O Problems Reverso não tem muito segredo Isso aqui tá dando um pouco de medo É, como não tinha um olho totalmente preto Esse foi o máximo que eu consegui A boca também Mas só de fazer o personagem todo vermelho Pode parecer simples, mas foi trabalhoso Vamos ver a reação dele Qual nota será que ele vai dar? Que isso, Lopers? Ficou igualzinho, nota 10 O primeiro YouTuber Reverso foi aprovado Agora deixa eu voltar pra minha skin Que a cada skin ali tava dando medo E o próximo YouTuber Reverso que eu vou fazer Vai ser o Cadres No caso, o Cadres Reverso A skin do Cadres Reverso é praticamente igual a do Cadres A diferença que é vermelha E o olho também, o rosto é mais assombroso Eu vou tentar fazer pelo menos a roupa idêntica Eu quero que o Cadres avalia Pra ver se a roupa ficou idêntica a do Cadres Reverso Vamos começar os trabalhos, então Aqui no menu de roupas Se eu usar isso daqui Com certeza isso aqui não é o do Cadres Reverso Ai, Lopers Pra você conseguir fazer o Cadres Reverso Primeiro, você precisa passar por um desafio O quê? Eu não consigo mais criar skin O único jeito de criar skin é vencer no desafio do Cadres Eu acabei de entrar no jogo do Cube Que é o desafio do Cadres No caso, Weather Driver Vamos entrar nessa porta Vamos vir aqui nesse totem E dar o jogar O portal foi aberto E agora eu tenho aqui a minha pistolinha Pra sair quebrando tudo Olha esse modo de jogo Nem parece que a gente tá no mesmo jogo Mas sim, isso daqui é o Cubio Que isso, minha vida, eu já vou morrer, cara Tá de brincadeira Abre o baú É... Aqui pelo menos eu tenho a parte de comércio Onde eu posso comprar algumas coisas pra melhorar As missões e as habilidades dos meus encantamentos Olha, eu posso mexer a minha aura Minha velocidade É, mas agora que eu já entendi que eu não posso chegar muito perto dos bichos É melhor tomar mais cuidado Vamos ir por esse caminho Não, 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 não Tá de brincadeira? Esses bichos aqui é muito fortes também Não tem como não Pega aqui Peguei Ali, ali, ali Eu vou explodir aquilo ali Boa Ah, eu consigo atirar eles mais rápido Recarregando Ah, esse laser do robô é muito forte Nossa, esse modo de jogo é muito maneiro Agora eu morri Ah, ainda bem com o baú Opa Aqui vai nascer mais robô Não, eu não consigo passar Deu ruim Eu tô encorralado Vou atrair eles pra cá e vou explodir Toma Isso Funcionou Dei muito dano neles Vem aqui Quando eles virem pra cá eu explodo Isso Ah, tá funcionando É, eu acho que eu prefiro a outra arma que eu tava Ela era mais forte Ah, não Eu morri de novo Pelo menos agora eu tenho um pouco de dinheiro E olha Eu posso trocar a minha roupa Eu acho que eu vou escolher essa daqui Essa daqui é maneira Ah, aqui tem o shopping também Eu consigo comprar coisa nova Olha Ah, aqui eu compro equipamentos Por exemplo Vida, granada Essas coisas O que é isso? É diferente agora É diferente Não, peraí Que agora eu tô encorralado Como é que eu vou passar isso aqui? O que eu faço? Ah, não Eu não devia ter me encorralado Era isso que eu devia fazer Vai, 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 vai Não, não Tá na cara que eu preciso ficar mais forte E depois de um bom tempo Aqui está Identicamente a roupa do Cadres Reverso Olha isso Eu fiz idêntico No caso, né A roupa A cara infelizmente não dá pra fazer igual Mas agora vamos ver a reação do Cadres Depois de fazer o desafio E essa roupa aqui do Cadres Reverso Pra ver se ele vai dar uma nota boa Eu preciso vencer pra ir pro próximo youtuber reverso Nossa, agora sim Ela ficou muito bonita Ela tá até meio igualzinho ao Cadres Reverso Eu tô ficando até com um pouco de medo Mas como você fez o desafio, né Eu aprovo E dou nota 10 Uou Eu consegui Nota 10 Isso significa que eu posso ir pro próximo youtuber E ele vai ser, obviamente O Lopers Reverso Mas é claro que eu não vou fazer a minha roupa igualzinha a minha Eu vou trollar e fazer a pior skin de todas até agora Vamos clicar aqui no aleatório E tá pronta a minha skin Olha isso aqui O Lopers Reverso vai ficar furioso com essa skin Eu vou ligar pro Lopers Reverso E vamos ver Alô O que você tá enchendo meu saco essa hora É, Lopers Reverso Eu preciso que você entre no meu mundo aqui do cúbio, cara Eu consegui criar a perfeição A sua skin é exatamente igual você, cara Eu tô criando a skin reversa dos youtubers As roupas E eu criei a sua versão E tá muito bonito Tá igualzinho Ah, Lopers Eu sou muito bonito mesmo Ainda bem que você sabe disso Mas pra que que você me chamou aqui pra falar isso? Abre o cúbio aí Entra aqui pra jogar comigo, cara Eu quero te mostrar a skin Você vai precisar dar uma nota De 0 a 10 Na roupa aqui que eu criei pra você Não só roupa Você, eu me inspirei, cara Eu fui longe aqui Eu me empolguei Criei cabelo Criei o olho Tudo aqui, tudo Mal posso esperar pra ver Deve estar igualzinho eu Uma perfeição Aham, com certeza Tá igualzinho Entra aí pra você ver Lopers, cadê você? Mal posso esperar pra ver minha skin A melhor de todas Ó, mas tá igualzinho, hein Não vai se surpreender Olha pra trás aí, cara Que isso? É você, cara Igualzinho você Feio que dói Isso aí é uma calúnia contra mim Magi Lopers Como você ousa? Olha só esses bigodes de vassoura Esse dente todo banquela Que horror Tá igualzinho você, cara Primeiro que eu nem uso esse chapéu ridículo Isso aí parece um chapéu de bobos das cortes E eu sou um rei Ai, ai, que rei o quê? Eu tô falando sério, Lopers Eu tenho o maior império aqui dentro do cúbio O que você tá falando? Como assim? Eu tô falando do King Land É um minigame que a gente pode jogar aqui E como punição por essa skin ridícula Nota zero O quê? Nota zero? Ah, não Você agora vai ser obrigado a viver como um rei Mas você começará do zero Adeus Ah, não E como punição Não devia ter trollado ele Agora ele me trollou, cara Cadê minha roupa? Cadê minha ajuda? O que é isso aqui? Ele falou que eu preciso virar um rei E eu tô aqui no King Land É um jogo do cúbio Muito maneiro Pera, esse fantasma aqui Ah, o fantasma rei Ele que vai me mostrar Acabei de criar um acampamento Pra começar a treinar No caso aqui fazendeiros Arqueiros E aqui os mineradores E eu preciso conseguir ouro Aqui Um baú É, eu preciso de ouro Pra melhorar o meu império Peraí Tem um portal do Nether aqui Será que eu devo entrar? Ah, não sei não Acho que não é uma boa ideia Ali deve ser outro reino Deve ser a fronteira Depois eu vou pra aquele portal Ó, estou evoluindo aqui Todo o meu ouro E agora eu tenho arqueiros Que caçam pra mim Os animais E assim eu consigo dinheiro Eu quero aqui evoluir Esses caras Consegui Eles vão atrás de pedra E assim eu vou conseguir Um pouco de dinheiro Agora é melhor Eu ir atrás de ouro novamente Tá de noite Será que aparece monstros Pra atacar o meu castelo No caso O meu reino no King Land Um baú Um tesouro Uh, muito dinheiro Olha só Meu construtor acabou de fazer A parte do meu castelo O legal é que eu posso ir mandando Ele construir as coisas pra mim Olha lá Mais um portão E a grade aqui do fundo Chamei os meus construtores E olha isso Ele começa a pegar madeira E vai construir alguma coisa no lugar Ah, nesse caso Ele só abriu o caminho E me deu dinheiro em troca Eu vou ir atrás de mais baú de dinheiro Pra tentar pegar algum tipo de recompensa Aqui, aqui, aqui Aqui tem um Vamos pegar tudo isso Que eu consigo evoluir mais No meu castelo E assim eu tô me tornando Um rei desse lugar É, vida de rei não é fácil Eu não sobrevivi muito bem Mas pelo menos eu consegui Agora deixa eu tirar essa skin ridícula daqui Hehehe Como eu completei o desafio De ser um rei por um dia Eu consegui Voltar com o meu acesso E eu posso criar skins Porque agora eu vou criar A skin do Atos Reverso Pra isso não vai ser muito difícil O Atos Reverso É idêntico ao Atos Só que ele, ao invés de ele ser de fogo Ele é meio que de gelo Ele é meio gelado Hum, então eu vou ter que deixar Minha roupa toda branca E tentar fazer uns foguinhos E depois de muita justice Temos aqui a skin Igual eu falei, né A cabeça não dá pra fazer exatamente igual Mas a roupa aqui, ó Do Atos Reverso Que no caso ele tem água Gelo nas pontas Do pé Nas mãos E o corpo todo branco Ficou igualzinho E ficou fofinha essa skin também Vamos ver o que o Atos vai achar disso Mas Loppers Eu não vou ver a sua skin ainda Pra eu dar uma nota digna Pra skin de Atos Reverso Que você fez Você precisa vencer um desafio meu No cúbio antes Valendo O Atos me mandou pra esse mundo Aqui basicamente É um tower defense E eu vou ter que proteger Pros monstros não chegarem No cristal Pra isso Eu preciso pegar recursos Aqui no mapa Como por exemplo Madeira E vir no modo construção E colocar algumas coisas Como por exemplo Aqui, ó Bases de fogo Eu vou criar aqui uma craft Que é a minha bancada E aqui eu posso fazer Por exemplo Machado Pra fazer machado Eu só preciso pegar Um pouco de pedra E alguns gravetos E vai começar os monstros Pra eu tentar defender Eu não posso deixar eles cruzar esse caminho E chegar nos cristais Eu posso dar soco neles também E ajudar Como se fosse uma torre Mas agora com machado Eu posso vir aqui E quebrar a árvore Né Minha nova torre de fogo Tá acabando com eles Mas aí eu vou ganhando dinheiro Pra conseguir mais torres E também dar upgrades nela Por exemplo Eu preciso de madeira Já vou evoluir essa daqui Todas pro nível 2 O problema é que pra evoluir Pro nível 3 A coisa fica cara Eu preciso de argila Que eu nem sei como faço ainda E muita madeira Ainda bem que eu tenho aqui O meu machado Eu tenho novas bancadas Que eu desbloqueei E também fogueira Ah, eu posso assar comida Pra recuperar minha vida Vamos ver Aqui eu posso fazer Um bastão aqui Pra acabar com os bichos Porque eles tem um rato aqui Pega ele É, acho que tá na hora De eu fazer o bastão Que ele não morreu ainda Isso acaba com ele Olha, ele me dá dano também Isso vai dar muito ruim Vamos fazer o bastão Aqui Já deu certo Toma É, agora sim Com o bastão na mão Eu posso acabar com eles Eu preciso vencer essa partida Pro Atos ver A minha skin que eu fiz Do Atos sem verso Eu vou ajudar Acabando com esses ratos Aqui na entrada Ah não Ah não Agora tem ogro também Que bicho é esse? É uma bruxa Acerta eles Toma Acabamos com todos eles Vamos pegar essa ovelha aqui Pra conseguir um pouco de carne Agora eu posso vir na fogueira E colocar aqui ó Todas as carnes que eu tenho Pronto Eu já posso vir e colocar Uma nova torre aqui também E eu já vou dar upgrade nela Pro próximo nível Agora nenhum bicho Tá passando praticamente Olha isso As minhas torres Estão dando conta O bom é que eu também Funciono como uma torre Então eu posso interromper A batalha aqui Batendo em todos os monstros E o nível foi completado Com sucesso E agora que eu venci Aquele nível do Torre Defense O Atos finalmente pode reagir Me dá uma nota Nossa ficou igualzinho O Atos Reverso E como você vencer o desafio Eu preciso da nota 10 Agora apaga essa skin Que o Atos Reverso Não pode existir Ah que bom Eu ganhei nota 10 Isso significa Que eu consegui criar As skins dos Youtubers Em 24 horas Agora Venha jogar com a gente Principalmente Entrando no Discord Do Cúbio Desse jeito Você vai poder jogar comigo Com os meus amigos E também Saber tudo o que acontece Então baixe o Cúbio Jogue comigo E entre no Discord E venha se divertir com a gente Juhu Tchau, tchau.